Esse pessoal criador de passareta é tudo doido, né? Você concorda comigo? Olha o exagero. Dá uma olhada nisso aqui, vê se tem condições. Pra não ter desculpa, lembra que em uma das aulas nossas eu falei que ia aumentar a quantidade de juta pras fêmeas? Pois é. Pra não ter desculpa, esse sério eu comprei 30 metros. Comprei que é um rolo. 30 metros, ó. Quero ver as fêmeas fazer raiva em mim aqui. Esse ano, falar que tem pouca juta. Seguinte, hoje a gente vai falar sobre como preparar as fêmeas pra reprodução. Essa aula aqui é imprescindível, tá bom? Tem que entender o conteúdo dessa aula aqui. Eu tava rindo demais antes de começar. É muito exagero, né? É doideira demais. Aqui, nós vamos fazer então esse quadradinho, tá? Que a gente vai precisar disso aqui, da juta. A gente vai precisar aqui do sisal. Tá bom? A gente já vai começar a trabalhar com os vinhos aqui hoje. Já vou deixar. As fêmeas estão no jeito, tá bom? Vou mostrar pra vocês. Tem tesourinho aqui. Tá bom? Então, vamos conversar com isso aí. Pro vídeo não ficar grande demais. Vamos embora pro assunto. Não vão enrolar demais, não. Já dá o seu like aí, clica em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E ativa o sininho pra receber as notificações. E me segue também lá no Instagram. Arroba. Canário Palitá. Não deixe de colocar nos comentários aqui que você tá presente aqui nessa aula sobre a reprodução dos canais, tá joia? Não quero dar falta pra você, não. Eu fiquei sem gravar alguns dias. Aí o pessoal começou a me mandar mensagem e falar que eu tava em falta. Eu tô não. Eu tô trabalhando demais nesses dias. Graças a Deus. Então, bora lá. Deixa eu, ó. O passarinho tá cantando aqui já, ó. Deixa eu... Vou pegar essa gaiola aqui, a 36, como exemplo pra gente. Depois eu volto a falar de acasalamentos, essas coisas, tá? Mas primeiro eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Então, é o seguinte. A gente precisa aqui, então, de observar na gaiola que já tá o casalzinho, tá? Já coloquei aqui. Vou mostrar pra vocês. Eu quero mostrar pra vocês como que essa fêmea tá, beleza? Por isso que já tá o casalzinho aqui. Aqui, ó. Água, farinhada seca, farinhada úmida. Lembra que eu falei que um dos problemas que eu ia evitar que aconteceu ano passado foi a panelinha aqui? Ah, você vai começar a botar na panelinha? Pois é. Tô usando aqui a tampinha. O Gustavo teve aqui esses dias. Aí ele tava olhando. Eu falei, seu qualitá, porque você não usa a tampinha? Ele falou assim, ah, eu já usei, mas eles viravam demais. Mas vou fazer o teste. Aí eu fiz o teste. Teve até uma das aulas que eu perguntei pra vocês. Vocês lembram? Vocês estão vendo alguma coisa diferente ali? Pois é, eu já tava fazendo o teste. Fiz o teste ali, achei ali e aqui achei legal. Não viraram. Então eu coloquei em todas as gaelas. Então, pelo menos nessa primeira postura, os pássaros vão receber a farinhada úmida aqui na tampinha do Meia Lua. Tá? Deixa eu aproximar aqui pra mostrar pra vocês. Aí é a tampinha do Meia Lua. Então, bora lá. O que a gente precisa aqui? A gente precisa primeiro observar a feminha. Já passei por isso, mas vou mostrar pra vocês aqui de novo. Aqui, ó. Vamos pensar aqui, ó. Já cortei o rabinho dela, né? Se eu pegar a feminha na mão, vou olhar a unha. Se for necessário cortar a unha. Já cortei. Mas se for necessário cortar a unha, vou cortar a unha aqui. Vou cortar a unha de cá. No meu caso, não tem necessidade de você fazer isso. Mas eu corto aqui, né? A metade aqui do rabinho dela. Tá bom? Pra identificar melhor. Agora deixa eu mostrar pra você como que é. Por que esse machinho já tá na gaiola? Porque a fêmea já tá pronta. Isso é uma fêmea pronta, olha. Tá vendo a barriga dela? Tá vendo que a barriga dela já tá inchada, apontando pra trás? Gordinha, tá vendo? Bem saudável. Pois é. Já tá. Essa aqui é uma fêmea de ágata vermelho intenso, portador de eu. Então, tá aí na gaiola. Já botei o machinho. O machinho é um ágata eu vermelho nevado. Tá? Esse aqui é o 275. A nele é o 275. Vocês vão me ver falando muito o 250 e o 275, tá? Esse ano. E tem a filhotada, né? Tem os filhotes aí com a atenção dele. Mas então é o seguinte. Coloquei aqui. O que nós vamos fazer? Bora fazer o ninho aqui. Antes de colocar o ninho. Vocês podem ver. Tá vendo? Todas as gaelas já tem o barbante de sisal aqui. Sisal vocês vão comprar aí. Eu paguei. Tá mais ou menos 20... Mais ou menos... De 23 a 25 reais essa juta. Essa juta. Ela é a mais fechadinha. Olha aqui, ó. Ela é aquela mais fechadinha. Tá? Você consegue comprar 15, 17 reais. Mas é uma mais espaçada aqui. Tá bom? Então, eu preferi esse ano comprar essa aqui. Eu comprei na internet. Aqui, se eu fosse comprar aqui no Mercado Central, como eu compro aqui, eu ia pagar 25 reais. Nessa aqui. Eu comprei pela internet. Paguei 13,30 nessa quantidade aqui. Tá bom? 30 metros. Eu comprei. Eu paguei 13,30. Aí, se você tiver algum conhecido aí, comprei no Mercado Livre. Se você tiver algum conhecido aí, junta com ele, né? E conta. Cada um compra 5 metros, 3 metros. A quantidade que cada um precisar. E junta aí a galera do grupo aí. E compra aí. Porque vale a pena, né? O frete já tá incluso no valor do produto. Então, eu paguei 13,30 já é o valor do produto aqui em casa. Beleza? Então, bora lá. O que a gente vai fazer aqui, ó? Vou colocar. Vou amarrar aqui. Barbante de sisal. Tá? Aqui, ó. Sisal você vai comprar no rolo. Meu rolo já tá acabando já. Porque a ponto tem que comprar outro. Vou amarrar aqui, ó. Vou mostrar pra você, tá? Amarrei aqui. Por que eu tô amarrando aqui? Pra fêmea poder puxar. Isso vai incentivá-la. Isso vai fazer ela se exercitar. Tá bom? A gente vai diminuir a quantidade de ovos presos. Por quê? Porque a fêmea vai se exercitar. Ela vai ficar puxando ali. Ela não consegue tirar. Ela tá exercitando. Ela tá fazendo força. Então, ela tá melhorando a musculatura dela. Tá fortalecendo a musculatura dela. Aí, ó. Coloquei a amarreia aqui. Tá amarrada aí. Tá? Então, é pra ela puxar e não tirar. É só pra ela ficar. A gente tá incentivando a fêmea. O que a gente tá fazendo? A gente não vai começar daqui a pouco o período de reprodução dos pássaros. Então, o que a gente tá fazendo? A gente tá tentando fazer com que eles recebam dentro do nosso ambiente de criação o que eles receberiam lá na natureza. Beleza? Então, já aumentamos a iluminação. Eles já estão recebendo a iluminação maior do que a que estavam recebendo. Então, isso vai incentivando eles. Aí, a gente vai começando a colocar material. Os machinhos começam a cantar. Tá incentivando a fêmea. A gente começa a colocar material pra ela puxar, pra ela levar pro ninho. A gente tá incentivando a fêmea. E agora, qualitar? Agora a gente vai preparar o ninho. Aqui, ó. O ninho, o que que eu faço? O ninho que eu gosto de usar é esse aqui. Esse ninho, você consegue... Você consegue ele lá no comercial pena firme, tá? Fala, ninho tipo italiano. Olha lá. No comercial pena firme. Gosto muito desse ninho. Tem um ganchinho aqui que encaixa aqui na gaiola. Gosto muito desse ninho. Eu coloco... Três... Eu coloco três quadradinhos aqui. Então, eu cortei, né? Daquela ali eu cortei. Semana que vem tem novidade aqui, viu? Semana que vem tem novidade aqui no canarinho. Vocês vão gostar. Aí, ó. Eu coloquei aqui três... Quadradinhos. Não esqueçam uma vez que o Rivaldo esteve aqui em casa. O Rivaldo que é mais de Sabrina. Quem... Quem lembra do Rivaldo aí? Rivaldo é gente fila demais, né? Rivaldo teve em minha casa. Aí, eu mostrei pra ele o ninho, né? Ele viu os ninhos e tal. Ele falou assim... Ah, vamos qualitar. Vamos colocar acho que um ou dois só. Pra economizar. Mas... Falei que ele não faz, não. Porque vai ficar muito rasinho. Aí, ia ter problema lá. Depois, ele falou comigo. Ah, não, qualitar. Vamos mexer com isso, não. Vamos colocar mais... Mais de um. Não vou colocar só um, não. Beleza. Aqui, ó. Eu tô fazendo aqui o quadradinho. Vou mostrar pra vocês, tá? Prendendo aqui. Isso aqui é o seguinte. À noite... Né? Tá no sofá, assistindo a TV, fazendo alguma coisa. Senta lá e vai fazer ninho. Tá? Vai fazer ninho. Isso aqui é muito bom aqui. É fácil de lavar, fácil de higienizar. Você tira isso aqui e joga fora. Eu gosto muito disso aqui porque me obriga a estar sempre trocando. Tá bom? Mas você não é obrigado a usar isso aqui, não. Você vai usar aquilo que for melhor pra você aí. Tá bom? Aí, ó. Como que fica o ninho. Beleza? Então, o ninho fica assim. Então, aqui, ó. Coloquei o ninho. Mais um incentivo pra fêmea. Tá bom? Coloquei o ninho. Olha a distância do poleiro. Eles não conseguem cagar dentro do ninho se estiverem no poleiro. E não está nem muito longe. Porque se eu coloco longe demais, a fêmea, quando sai do ninho, ela vai ter que fazer uma força muito grande pra voar até o poleiro. Porque essa força desproporcional pode levar consigo um filhote. Então, pode derrubar um filhotinho. E não coloco perto demais. Pra atrapalhar isso também. Nem muito alto e nem muito baixo. Porque tudo isso vai atrapalhar também. Na hora que ela estiver saindo, ela pode levar o filhotinho junto. Então, eu conto aqui. E coloco o padrãozinho. Você pode ver que todas as gaiolas é a mesma distância. Tá aí, ó. Coloquei numa distância bacana aqui. Beleza. A joia, então, o que ela tem? Ela tem pra incentivar ela aqui. Ela tem os machinhos cantando. Ela tem a iluminação mais forte. Ela tem o sisal aqui pra ela puxar. Ela tem ali o ninho já pra incentivá-la. Beleza? O que mais que a gente vai colocar? Qualitar? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar quadradinhos aqui. Dar a juta. E vamos colocar... Aqui eu coloco o... O pregador. Deixa eu pegar o pregador. Aqui, ó. Bota o pregador aqui, ó. Coloco aqui. Esse é o material que ela vai puxar. Esse aqui ela vai levar pro ninho. Tá bom? O outro... O sisal é só pra ela ficar puxando. Existando. Esse aqui não. Ela vai tirar o fiapinho aqui e vai levar pra lá. Qualitar? A fêmea tá levando pro ninho. Depois ela tira tudo. Ela leva o macho e tira. Não se preocupe com isso, ok? O que que acontece na natureza? Na natureza, primeiro eles pegam o material que é mais grosseiro. Tá bom? Pra dar sustentação ao ninho. Deixar o ninho mais forte. Lá no finalzinho que eles pegam os materiais mais macios, ok? Pra poder acomodar bem, aquecer bem o silhotinho. Então não preocupa com a joia se ela não tá puxando o sisal. Isso aqui é só pra incentivar. Só uma brincadeira que a gente vai deixar pra ela aqui. Pra ela poder montar o ninho dela. Se ela não montar o ninho, não tem problema algum. Se ela montar e bagunçar, deixa eles. Qualitar, o que que eu faço? A minha fêmea não faz o ninho direito. O que que você vai fazer? Você vai preparar um chazinho. Você vai pegar uma cadeira, colocar dentro do criatório. Pegar seu chazinho. Você vai tomar seu chazinho, observando a bagunça que eles estão fazendo. Deixa os passarinhos serem felizes. Deixa eles fazerem o que eles quiserem. Tá joia? A gente já colocou aqui. A nossa parte a gente já fez. Tá bom? E aí acabou a junta aqui. Vai lá e coloca mais um pouquinho. Coloca mais um pouquinho. Daqui a pouco ela tá botando. E aí começou a botar. Deitou no ninho. Não precisa mais colocar material não. Que ela já tá... Já vai chocar. Beleza? Deixa eu pegar uma outra fêmea aqui que não tá pronta. Pra poder mostrar a diferença. Vocês viram a barriguinha dessa fêmea que tá pronta, né? Deixa eu pegar uma outra que não tá pronta. Olha a diferença. Barriguinha bonita. Também massa. Rodadinha. Viu a diferença? Então essa aqui já tá pra botar. Tá bom? Tem que ficar de olho. Tem que ficar esperto. Senão você acaba perdendo o ovinho. Tá bom? Então, desse acasalamento aqui, metade dos filhotes, proporcionalmente, metade dos filhotes nasce em elmo. Metade dos filhotes nasce em cortador de elmo. Metade nasce intenso. Metade nasce levado. Aqui é pra todo mundo nascer vermelho. Não é pra nascer vermelho marfim. Desse acasalamento não. Beleza? Deixa eu colocar aqui. Então a gaiola vai ficar montada dessa maneira pra reprodução. Tá joia? Não esquece que nas próximas aulas eu vou mostrar pra vocês aí o benzoato de benzila. Tá bom? Como que a gente vai tratar do pezinho desses canários. Cadê o benzoato? Tá aqui, ó. Se você não comprou, eu mostrei anteriormente, né? Aqui, ó. E aqui? Glicerina pra quem quiser também. Tá bom? E aqui o... Aqui ó, no caso do benzoato, tá ali uns 17 reais isso aqui. Tá bom? Glicerina é baratinho também. E... Eu vou mostrar, gente, limpando o pezinho dos passas. Vou mostrar nas próximas aulas acasalamentos. A ideia do acasalamento, como que eu penso o acasalamento aqui. Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Já tem pássaro aqui já pra eu montar isso, mostrar isso pra vocês. E... Não deixe de colocar nos comentários aí que você tá presente aqui nessa aula, tá bom? Não esquece que os produtos que eu uso aqui são produtos da Angercal. Beleza? A Angercal dá 15% de desconto nos produtos lá. Só você falar que foi indicado pelo Canário Qualitar. Precisou de gaiolas. Gaiolas Gaiopá. 10% de desconto nos produtos pra Canário. Nas gaiolas lá pra Canário. Tá bom? Em compras acima de R$500. E comercial Pena Fim, como eu falei, o Ninho, o Culeiro, tudo isso. Lá no comercial Pena Fim, você encontra lá. Você encontra em menor quantidade também a ajuda. Não sei se tem cisal lá, deve ter. Essa tesourinha, esse tipo de coisa. Tudo você encontra lá no comercial Pena Fim, tá bom? Fala que foi indicado pelo Canário Qualitar que eles vão te dar brindes lá. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.